Tudo que é top é seu Tamo junto! Tá vendo aí, ó? Lanchonete 39 Não tem uma vez sequer que eu venha aqui Em Coatiz ou Porto Real Que eu não venha aqui comer um salgado Que delícia! Você tem que experimentar O salgado aqui, é isso que eu vou fazer agora Vou mostrar pra vocês a qualidade da lanchonete 39 Desde 2001 São 15 anos Dá uma olhada nessas imagens aí, enquanto eu escolho o meu salgado Aliás, tive uma ideia Eu acho que eu vou convidar o sábio Pra lanchar comigo, vamos pedir um pastel Frito na hora, vamos lá? Tchau! 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 Então, exemplo de negócio bem sucedido e de tradição aqui em Coatiz É a lanchonete 39 Você vê, em 2001 Eu quero conhecer um pouco mais dessa história Olha, é uma empresa familiar Como várias aqui que você tem visto aí no programa, tá acompanhando É uma família que começou com uma boa ideia E se fixou no mercado de salgado, de gastronomia E os salgados aqui fresquinhos, deliciosos Eu vou conversar aqui com o Sábio Tudo bem, Sábio? Tudo jóia! Agradeço aí a chance de mostrar pro pessoal que tá em casa Mais uma opção top aqui da região sul-fluminense, aqui de Coatiz Vamos falar um pouquinho dessa história? Vamos, nós somos filhos de Coatiz Moramos em Coatiz há bastante tempo já E em 2000, mudamos pra Coatiz Meus pais tiveram a ideia de abrir a lanchonete A ideia foi da minha mãe, minha mãe reforçou a ideia do meu pai E estamos aí há mais de 15 anos no mercado E graças a Deus o negócio tá bem Apesar das dificuldades financeiras que o país atravessa Nós conseguimos superar todas as dificuldades E estamos aí prosperando, trabalhando em família Temos bastante funcionários E hoje a gente tem aproximadamente mais de 30 Somando os pastéis salgados, são mais de 30 sabores E a gente faz na hora Frito na hora, tudo fresquinho Faz todo dia Então eu já vou pedir o meu, hein? O meu vai ser de palmito Pode fazer um de palmito e o seu? Pode Pode fazer um pra mim de pizza, por causa do peri, por favor Isso Aí, ó Então a gente vai comer esse salgado daqui a pouco Encerrando a matéria, a gente vai bater mais um papo lá Mas agora eu quero dizer o seguinte Quem quiser encomendar esses salgados deliciosos Que as pessoas viram nas imagens Pastel também, né? Encomendo Como é que é? Me fala sobre esse trabalho de encomenda Que vocês estão fazendo pra festa, pra casamento Pra aniversário Como é que é? É, a gente faz o pastel A gente faz a massa do pastel A gente já vende a massa pronta, né? Pra eventos, né? Pra comerciantes também E a gente tem, né? Vende salgados, né? Pra as pessoas levarem, fritar pra casa Tanto faz O grande que a pessoa revender É como os menores Ah, tem aqueles pequenininhos de festa também? Tem, fazemos de festa Oh, legal E eventos de escolas E a gente tá aí É tudo por encomenda Tudo fresquinho A gente faz Entrega tudo quentinho Prontinho Então a pessoa pode levar A qualidade da sua massa pra casa também A pessoa pode fazer em casa Você vende a massa em rolo, é isso? Com certeza É isso aí Nós vendemos a massa A pessoa em casa consegue fazer Ficar bem parecido com o meu Bem parecido Manu que igual Você tem que vir aqui comer dele Tá certo Sabe? Vamos comer aquele salgado Então, ó Vocês acompanharam Tá aqui o endereço Tá o telefone Vamos dar uma reforçada no telefone Qual o telefone aqui? É 3353-6167 Viu aqui? Anota, liga Região Sofrunense Aqui arredores, ó Vai ter um evento Alguma coisa Vem cá Dá uma ligadinha Faça sua encomenda de salgado E também vem aqui experimentar O pessoal daqui de Coatice Todo mundo já conhece Tá até assistindo agora em casa É bom, não é, gente? Eu gosto muito Toda vez que eu venho trabalhar Aqui em Porto Real Coatice Meu lanche predileto No final da tarde Eu sempre venho aqui Comer um salgado Gente Acompanha aí Que a gente vai Se deliciar com o parcel Que já tá prontinho, hein? Acho que já tá saindo aí já, hein? Vamos lá Tchau Tchau